E o assunto desse vídeo que eu quero trazer para você é investimentos baseados em margem de segurança de uma determinada ação. Antes da gente entrar em detalhes sobre esse assunto, eu quero te fazer o convite para você se cadastrar, se inscrever no nosso canal do YouTube, já ativar o sininho para você receber sempre em primeira mão os novos vídeos que são publicados aqui no canal e, claro, não perder nenhum conteúdo educacional, tá certo? Já aproveita, deixa a sua curtida para ajudar no engajamento desse vídeo para que ele chegue aí para mais pessoas, tá certo? Bom, o assunto do dia é você investir, então, dentro da margem de segurança de uma determinada ação. No sábado de manhã eu fui fazer uma caminhada, acabei ouvindo um podcast do Tiago Reis, da Suno Research, falando sobre o assunto, eu achei muito interessante e me despertou a vontade de gravar esse vídeo para poder compartilhar com você esse ensinamento que eu acho que vai valer muito a pena. Esse conceito, ele vem do Benjamin Graham, Benjamin Graham, se você já teve a oportunidade de ler aquele livro O Investidor Inteligente, eu recomendo para você, é um dos principais livros que nós temos aí sobre investimentos na Bolsa de Valores. O Graham, ele foi o mentor do Warren Buffett em termos da escola tradicional de valuation para você saber avaliar o valor das empresas listadas na Bolsa de Valores, para você saber se determinado papel ele pode ser uma oportunidade ou uma furada de investimento na Bolsa de Valores. E a questão da margem de segurança, que o Graham, ele aborda esse conceito, é que ele sempre procurava investir em ações que trouxessem essa margem de segurança. Para a gente chegar a entender sobre isso, a gente precisa primeiro entender o VPA, que é o Valor Patrimonial por Ação. Eu gosto muito desse indicador fundamental, porque ele traz para a gente o valor justo que a gente deveria pagar numa determinada ação. Trocando um pouquinho para você poder entender, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você queira comprar um carro e esse carro custa 100 mil reais. Então, o valor patrimonial justo desse veículo seria 100 mil reais. Se caso você vê esse carro sendo anunciado por 150 mil reais, por exemplo, então ele está com ágio, ele está valendo acima do que ele realmente vale no mercado, então aí não seria interessante comprar esse veículo, comprar essa ação e investir. Agora, se esse carro estivesse sendo anunciado, por exemplo, por 70 mil reais, aí seria uma boa oportunidade, porque você teria a chance de comprar esse bem que tem um valor de 100 mil sendo negociado por 70 mil reais. Então, quando a gente calcula o valor patrimonial de uma ação, que a gente pega o patrimônio líquido da companhia e divide pelo número de ações que ela tem negociada na Bolsa, a gente consegue chegar no valor, no preço justo que essa ação deveria custar. Vamos supor, então, que o preço justo de uma ação da empresa XPTO deveria custar 40 reais na Bolsa. Se essa ação está sendo negociada a 60 reais, então ela está com ágio, ela está custando realmente acima do valor de mercado, acima do valor justo. Então, nessa situação, o Graham fugia desses investimentos, porque fugia da questão do conceito de margem de segurança da estratégia D. Agora, vamos imaginar que o valor patrimonial dessa ação sendo 40 reais, que essa ação estivesse na Bolsa por 30 reais, por exemplo. Então, você teria a condição de comprar essa ação por um preço abaixo do que ela realmente deveria valer. É uma grande oportunidade, são preços descontados que a gente pode achar na Bolsa de Valores. Então, aí que entra o conceito da margem de segurança que o Graham aborda. Você podendo comprar uma ação por um preço abaixo do valor patrimonial, abaixo do que ela realmente vale, porque ele defende essa tese que você comprar alguma coisa por um preço abaixo do que ele vale, existe grande potencial de valorização. você estaria operando dentro da sua margem de segurança, onde existe uma alta probabilidade de valorização daquele papel. É claro que a gente não vai olhar só o valor patrimonial das ações, a gente pode compilar isso com o gráfico, a gente pode compilar com outros indicadores fundamentais importantes, como margem líquida, ROE, endividamento, para a gente ter um parâmetro. Mas quando a gente consegue achar na Bolsa uma empresa com o VPA descontado, ou seja, ela sendo negociada abaixo do valor justo do mercado, isso pode ser uma grande oportunidade de investimento na Bolsa de Valores, porque você vai comprar a ação da companhia abaixo do preço justo, abaixo do valor de mercado dela, e aí você opera dentro da margem de segurança daquele investimento, dentro da margem de segurança do mercado, onde você tem uma alta probabilidade de valorização daquele papel. Eu fico fascinado quando eu encontro ações na Bolsa com um VPA descontado, que eu tenho a oportunidade de comprar ações abaixo do que ela realmente vai, porque geralmente quando isso acontece é você fazendo um rastreio, você fazendo uma leitura dos outros fundamentos de ponto no gráfico, surgem boas oportunidades, e aí basta você ter paciência para deixar o investimento se desenvolver por alguns meses, que muito provavelmente, muito certamente, você vai acabar terminando aí o seu investimento com o lucro no Bolso. Espero que você tenha gostado dessa dica, que você tenha ficado aí por dentro do conceito de margem de segurança, deixe aqui a sua curtida, seus comentários, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que possam gostar desse conteúdo, vou deixar para você na descrição desse vídeo, links importantes, tem o link do meu Telegram, do meu Instagram, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, para você poder me seguir nas redes sociais, onde todos os dias eu posto conteúdo interessante sobre investimentos aí na Bolsa, para poder te ajudar, principalmente você que está começando no mercado, e se caso você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo no particular, eu estou disponível para poder te atender. Tá certo? Grande abraço para você, sucesso, bons investimentos, e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho